Deixa eu te perguntar alguma coisa, você está pronto? Deixa eu te falar alguma coisa, você está pronto. Você viu isso? É a mesma frase aqui, você está pronto, mas mudando a entonação em português, dá para saber qual é a pergunta, qual é a afirmação, agora em inglês, tá? You are ready. Are you ready? Agora, entonação igual, mas ordem de palavras diferentes, porque é a ordem das palavras em inglês que sinaliza que é uma pergunta e não necessariamente a entonação. Usamos a entonação em inglês, mas nem tanto quanto o português, e não é obrigatório em inglês. Vamos ver uns trechos de filmes usando esse are you para ver o quão poderia variar essa entonação. Esse é playphrase.me, é um site onde você pode escrever uma frase em inglês para ver onde apareceu em filmes. Dessa vez eu escolhi are you, né? Que verbo, e aí sujeito, mas sobre essa regra de como formar uma pergunta em inglês. Mas vamos primeiro prestar atenção na entonação. Hi. What are you doing here? What? Where are you going? Hannah, are you alright? Are you alright? Esse último, né? Are you alright? Caindo. What are you doing here? What? What are you doing here? What are you doing here? Caindo de novo. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Tá vendo? A gente coloca ênfase, mas não é obrigatório que nem em português. É por isso que eu achei esse trecho de Porta dos Fundos tão legal, interessante, sobre a bela língua portuguesa. Ok, Marcos, quem tá aqui com a gente também é a Lúcia. A Lúcia tem um outro tipo de problema, não é a Lúcia? É verdade? Eu acho que sim. Eu sei que é verdade? Ah, o problema da Lúcia é com inflexões. Isso? Ela troca a entonação de perguntas e respostas, não é isso, Lúcia? Agora acertou? Agora eu acertei. Sim, você tá afirmando, sim, eu acertei. Você acha isso grave? Pô, sei Lúcia, eu que te pergunto. Você acha isso grave? Não acho? Você acha isso grave? Você acha isso grave? Essa piada não funcionaria em inglês. Tipo, para formar essas duas frases diferentes, a primeira pergunta seria... Do you think it's serious? Nesse caso grave é serious. Do you think it's serious? Enquanto a afirmação é... You think it's serious? Então, temos quatro jeitos de montar uma pergunta ou sinalizar que uma frase é uma pergunta. Primeiro é... Se a frase contém o verbo to be, é só inverter o verbo e o sujeito. Que nem... Are you ready? You are ready. A segunda maneira é para colocar do, ou does, ou did na frase. Que nem aqui. Do you think it's serious? Eu fiz um vídeo completo ensinado. Isso em detalhe, pode clicar aqui. Agora, o terceiro jeito de sinalizar uma pergunta é colocando o modal verbo no começo. Para fazer a pergunta sobre o futuro, a gente colocou o will. Esse modal verbo no começo. Will she be here tomorrow? A gente já sabe que é uma pergunta. Will she be here tomorrow? Will she be here tomorrow? Independentemente da entonação, a gente sabe que é uma pergunta por causa disso. Outras perguntas usando o modal verbo no começo, que sempre ensino para os meus alunos, são as perguntas could you please, você poderia, por favor. Que nem, você poderia repetir isso. Could you please repeat that? Você poderia falar mais devagar, por favor. Could you please speak slower? Você vai usar essa construção bastante, assim, could you please. Could you please print a receipt? Quando você quer a sua via, né? Could you please speak receipt? Então, lembre disso. E o quarto jeito, o português usa também. Quando a gente tem uma pergunta, uma palavra de pergunta no começo. Quem, o que, qual, como. Em inglês temos who, what, where, when, why. O cinco W e how. Por exemplo, quando você está falando, mas começa a viajar, assim. E daí, ah, ok, voltando à vaca fria. Ok, voltando ao que eu estava dizendo. Onde é que eu estava? Em inglês. Where was I? A gente começou com uma pergunta, né? Where, uma palavra de pergunta. Where. Igual em português também. Vocês colocam em tonação. Onde é que eu estava? Caindo. Em inglês. Where was I? Beleza. E tem outro trecho do show. Acho que é um show que talvez você não vai conhecer. É um show que se chama Friends dos Estados Unidos. E uma pergunta, um cumprimento que o Joey sempre faz. E começa com outra palavra de pergunta, de interrogação. How you doing? 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 Versus how you doing? How you doing? O inglês permite isso. O que faz com que a gente possa construir frases com significados bem diferentes, colocando ênfase em uma palavra versus outras. Já vou te provar isso. Mas queria mencionar, queria perguntar para você, na verdade, se você acha essa entonação dessa mulher um pouco interessante. Making photos or video nearly impossible. That's making it very difficult to even determine where to cut, how to cut. It's very dangerous for our divers to be able to go into this area. Where to cut, how to cut. Se você já reparou aqui em inglês, meio que temos uma tendência de subir no final de frases, no meio de um parágrafo. Assim. Vamos voltar a S, mas primeiro o Reels, que eu postei agora sobre como a ênfase pode mudar totalmente o significado da frase. Colocando ênfase na I, estou querendo dizer que eu não falei nada, mas outra pessoa falou. Tipo, não fui eu, juro, foi outra pessoa que falou. Agora eu estou dizendo que eu nunca, jamais, em toda a minha vida diria isso. É uma história inventada. Agora eu estou insinuando que não verbalizei nada com minha boca. Olha, eu não falei isso, mas talvez tenha escrito, mandado uma mensagem de texto, que fez um... I never said he stole my wallet. Ênfase em he, né? Sugere que outra pessoa, ela, furtou. I never said he. I never said he stole my wallet. Agora eu estou dizendo que ele não roubou, não stole, passado de steal, mas talvez ele tenha levado a carteira sem querer, ou pegou emprestado para nunca mais devolver, né? I never said he stole my wallet. Aqui eu quero dizer que ele roubou uma carteira, mas não foi a minha, my wallet. Ele não pegou a minha carteira. I never said he stole my wallet. Agora, ele roubou algo meu, mas não foi minha carteira. Será que foi meu notebook, algum dinheirinho, sei lá, meu... Agora, deixa eu te apresentar o governador do meu estado, Colorado, o nome dele é Jared Polis, e ele fez esse speech semana passada, onde ele meio que falou Colorado, o nome do meu estado, de dois jeitos diferentes, um subindo e outro caindo. Vamos prestar atenção. Hello, I'm Governor Jared Polis and I'm thrilled to welcome Invictus International Consulting to Colorado, bringing 130 good paying new jobs to Colorado. To Colorado. Dá para adivinhar por que ele está entonando as palavras assim, dando essa ênfase? Hello, I'm Governor Jared Polis and I'm thrilled to welcome Invictus International Consulting to Colorado, bringing 130 good paying new jobs to Colorado. Então, em inglês, temos uma tendência de quando temos mais alguma coisa acrescentar a frase, a ideia, a gente meio que sobe na frase e fica ali até que a frase for resolvida, assim, a última parte foi dita. É meio que uma vírgula, assim, olha no texto. To Colorado, bringing 130 good paying new jobs to Colorado. Ponto final. Colorado, bringing 130 good paying new jobs to Colorado. Meio que dá para ouvir a pontuação da língua inglesa. Vídeo super legal sobre pontuação em inglês aqui a propósito. Vamos assistir mais uma vez aquela mulher da marinha dos Estados Unidos e como ela está meio que botando vírgulas com essa entonação subindo no final de cada frase. That's making it very difficult to even determine where to cut, how to cut. It's very dangerous for our divers to be able to go into this area. To be able to go into this area. Para mim, como nativo de inglês, eu sei que ela continuou. Ela meio que resolveu a frase. Mas, nas notícias, eles cortaram assim. Mas eu tenho essa sensação, porque a gente faz isso o tempo todo. Sometimes, when I'm talking with my friends, maybe it's a bad habit, but I end up talking like this. Muita coisa dos Estados Unidos. Se você começar a fazer isso, ou pelo menos começar a reconhecer que é isso que está acontecendo. Nossa, você está ficando fluente mesmo. Então, agora, umas perguntas para você. Tudo caindo. What did you think of the video? Did you like it? Are you ready for another one? Will you click on another video here on the channel? Are you going to become fluent in English in 2024? Let me know. Yes, you are. Are you ready? You are ready. Let me know.